Bom, quando eu falo de brincadeira comportada, de ensinar um cão a cantar porque é saudável, é um treino aonde o cão não disputa com você o gesto, você não disputa com ele o gesto. Aliás, ele pode até disputar, mas ele não pode disputar. É importante ter uma cordinha atrelada ao mordedor, pode ser uma bolinha com cordinha. E diferente dos donos que já chocam a bolinha longe e querem ficar com a corda de volta, ele precisa entender primeiro que isso aqui é um jogo próximo pra gente e não longe. Depois a tendência ao dono Fucato queimando o comando, dá a bolinha e o cachorro entende ele lá e começa a fugir. Isso é bom! Que moleque! Vou mostrar ele! Está vivo! Está vivo! Isso! E é comigo! Está vendo? Eu toco e não tomo dele! Ah! Eu toco e não tomo! Ele vai confiando no jogo da brincadeira! Isso! Isso! Muito bom! Alivia! Deixa mais estranho! Quero isso! Ele gosta de ficar comigo e não fugir de mim! E a troca? Larga! Terminou de comer? Isso! 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 Isso que eu quero! Ele não se sinta ameaçado que eu vou tirar o brinquedo dele! Isso! Para ele começar a confiar e trazer a bolinha! É um passo! Para! 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 Deixa ele todo confiado! O que os donos fazem? Começa! Começa a querer tomar o brinquedo! Puxar! Disputar! Aí o cachorro fica processivo e inseguro quando ele pega as coisas! Começa a pegar ricas! Começa a pegar as coisas querendo molir! É a pior coisa que os donos podem fazer! O carro de guerra é uma coisa saudável! Depois eu vou identificando! O carro de guerra é uma coisa saudável! Amigo! Vamos lá! Vamos lá! Eu quero isso! 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 Aí! Olha! Começou! Vem! Continua! Isso! Larga! Aí por último! Deixa ele na vontade! Você não vai deixar! Esses brinquedos são? Interativos! Não auto-interativos! Interativo é que não é junto! E aí não termina comigo! Não é para deixar o cachorro!